5 curiosidades que você talvez não sabia sobre Silvio Santos e sua esposa Iris Abravanel. Silvio Santos e Iris se casaram em 1981, mas já viviam juntos desde 1978. Com Iris, Silvio teve 4 filhas, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. O casal se conheceu quando Iris era professora, e Silvio ainda era casado com sua primeira mulher, Cidinha, que faleceu vítima de um câncer, no estômago. Mais tarde, Silvio levou Iris para trabalhar no Baú da Felicidade, onde os dois se apaixonaram. Iris começou a escrever as novelas do SBT para ajudar Silvio, que na época não conseguia quem escrevesse, porque todos os escritores já estavam na Rede Globo. Quando está de folga em casa, Silvio adora lavar a louça, depois que a esposa Iris cozinha. Eu só lavo a louça de noite, depois que a Iris faz a comida, aí eu lavo a louça, porque aí ela não pode reclamar que ela está fazendo a comida. É metade de cada um. Ela reclama quando o senhor não passa a comida de casa? Não, ela não reclama, ela vê que não pode reclamar. Ele fica mal, porque ele é o meu cobaia, e eu faço comida e geralmente ele gosta muito. Então, depois ele sente mal, aí eu descanso. E também eu não gosto, eu gosto de fazer a comida, mas eu não gosto de limpar a louça. Então, eu deixo a louça para ele. Boa dúvida. Então, eu deixo a louça. Então, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.